Bom, vamos começar logo essa edição, é o seguinte, amanhã começa o Forró Caju 2018. O Arrasta-Pé na Praça dos Mercados vai animar os forrozeiros nos próximos dois finais de semana. E durante os dias de festa no centro histórico, haverá mudanças no trânsito da região do centro de Aracaju. A repórter Priscila Andrade tem os detalhes. Alô, alô Priscila, boa tarde, ao vivo, né? Ah, está ao vivo, tá. Ela sempre ao vivo e aos vivos. Vamos prestar continência, Priscila Pitbull. Segura os cabelos aí, minha filha. Segura a escova. Boa tarde. É isso mesmo. Boa tarde, Tiago. É essas papitas que o inverno chegou e, olha, juntamente com ele veio uma ventania e ventos com mais intensidade. Inclusive, vocês vão conferir uma reportagem sobre a chegada do inverno logo mais à noite no Jornal do Estado. E é assim, né? Cabelo bom, voa, balança mesmo. Mas vamos ao que interessa. A gente vai falar sobre o trânsito, como é que vai ficar aqui nessa região central de Aracaju, por conta do Forrocaju. Hoje vocês podem acompanhar aqui o nosso cinegrafista Augusto Baiano, mostrando que o tráfego está tranquilo, está liberado, tudo dentro dos conformes, apesar da estrutura já estar sendo montada, não é? As divisórias, o palco e tudo mais. Só que amanhã, a partir das 5 da tarde, algumas ruas já começam a ser bloqueadas aqui no entorno. Por isso, o capitão Alexandre vai participar com a gente dessa entrevista ao vivo para explicar quais são essas ruas. Boa tarde. Boa tarde a todos. A partir de amanhã, como dito anteriormente, se inicia o Forrocaju. Em virtude disso, é montada uma operação de trânsito aqui no entorno da área dos mercados. A partir do final da tarde, de amanhã, algumas pessoas já vão perceber as vias adjacentes aqui, as mais próximas, Florentino Menezes, Apulco Mota, Santa Rosa, elas já estarão com algumas mudanças no trânsito, praticamente bloqueadas. Essa via aqui, especificamente, a Tonio Dória, onde nós estamos, esse lado da via, ela será também bloqueada e o outro sentido será duplo. Será montado o binário e essa via será um sentido duplo. Então, aqui será uma pista dividida para dois, porque essa área que fica no fundo do palco será destinada para os artistas, os ônibus, a imprensa. Isso, perfeitamente. Como dito anteriormente, é possível que as pessoas percebam a sinalização móvel colocada no momento da distribuição. As pessoas podem passar hoje e não perceber essa sinalização, porém, amanhã, algumas placas serão distribuídas e elas deverão obedecer essa sinalização. Então, essas ruas que serão interditadas, bloqueadas no centro, que o senhor acabou de falar, o motorista deve ficar atento, porque se vier fazer compras no centro da capital, os agentes já vão orientar que elas vão ser fechadas para o carro que entrar não ter problema, depois sem poder sair, não é? Isso, perfeitamente. Amanhã é um dia típico, é um dia de comércio normal. A gente solicita o bom senso das pessoas e dos comerciantes para que, a partir do horário que seja determinado, 17 horas, elas já se programem e não ocupem mais essa área destinada. Caso chegue ao nosso prazo máximo estabelecido, que é de 18 horas, e essas pessoas não retirem os veículos dos locais, infelizmente nós teremos que fazer o recolhimento deles, justamente para dar segurança ao folião que vem a pé. Olha aí o alerta. E com relação aos pontos de táxi, se eu quiser vir para o forró e deixar meu carro em casa, eu vou encontrar facilidade na hora de ir embora? Vai ter ponto? Isso, essa é uma boa opção. Na verdade, a SMTT programou dois pontos de táxi provisórios. Um vai estar localizado aqui na Avenida Otonia Aldória, nas proximidades da esquina da Avenida Rio Branco. Terá um ponto lá, um ponto menor, mas bem acessível à população. Em frente ao Antiguo Hidroviário, onde fica o museu, os espaços Zé Peixe. Perfeitamente. O primeiro ponto será esse. O segundo ponto estará localizado no outro lado do evento, ali na Avenida Antônio Cabral, ali na antiga 19ª, chegando até a Coelho Campos. Será um ponto bem grande, que terão muitas opções para a população utilizar esse tipo de meio de transporte. Vamos falar agora do transporte coletivo. Como é que vai ficar essa questão para quem precisa vir de ônibus, quem quer vir de ônibus? Até que horas os ônibus vão circular aqui na área do Forrocaju? Isso. Aqui, essa região aqui é uma região atípica. Nós temos dois terminais de integração bem próximos, localizados. Eles irão funcionar normalmente até meia-noite. Todas as linhas estarão funcionando normalmente. E a partir desse horário, de meia-noite às quatro da manhã, haverá um retor, um reforço de 12 linhas de ônibus. Os ônibus estarão posicionados justamente nessa avenida que nós estamos, aqui na Avenida Otonia Aldória. Na Avenida Otonia Aldória, e como nós estamos mostrando nas imagens, então, transporte não vai faltar. Seja transporte particular, se você quiser pagar um táxi para vir, vai ter ponto. Se você quiser vir no seu próprio carro, vai ter área também para estacionar. A gente sabe que sempre fica destinado aqui o estacionamento do mercado. É isso? Perfeito. Alguns locais, alguns bolsões, estarão destinados para as pessoas que vierem com seus veículos. Essa não é a melhor opção. A orientação é que a pessoa venha de transporte individual, táxi ou transporte coletivo. Ou até mesmo solicitar que um parente traga essas pessoas até o local, deixa e retorne. Para que não deixe seus veículos em local inseguro. Muito obrigada pelas informações. Eu vou pedir que o cinegrafista Augusto Baiano mostre só um pouquinho da estrutura do Forró Caju, que já está sendo finalizada, só para deixar todo mundo aí no gostinho, com vontade que a festa comece cedo, já muitos turistas almoçando aqui, o churrasco acontecendo e será tudo aqui, nessa área que já é uma tradição, com dois palcos, com camarotes e área de sobra para o público, viu? Ficamos com essa imagem. É com você, Tiago Elcia. Segue no estúdio. Tá bom, Priscila. Pitbull vale aquele velho ditado, né? Se for beber, não dirija, mas se for beber, chame a gente, né Pitbull? Chame a gente porque a São João a gente tem direito a comemorar, não é verdade? Obrigado pelas suas informações, viu? Ó, e hoje teve vistoria na Praça Hilton Lopes da estrutura do Forró Caju, como você viu aí, né? O prefeito Edvaldo Nogueira acompanhou os técnicos na inspeção, né? Essa é a Praça de Eventos Hilton Lopes, tradicional espaço onde acontece de fato aí toda a estrutura do Forró Caju. Tá vendo imagens agora dos camarotes, né? É de fato uma grande festa, uma festa que já entrou para o calendário nacional. Tivemos uma lacuna aí, né? Nesse... Um ano retrasado, né? Que deixou infelizmente Aracaju aí de fora dos grandes festejos juninos, Mas agora, retomando aí, movimentando a economia, né? Bem ou mal, o Forró Caju, com todos os problemas do passado, enfim, faz parte, é importante, atrai turista e todos acabam ganhando, tá bom? Vamos acompanhar de perto isso e tomara que seja um Forró Caju de muita paz para todos nós, tá bom? Tchau, tchau.